Estudando o Livro dos Espíritos Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria Nossa saudação fraterna a você que está nos acompanhando no Estudando o Livro dos Espíritos Nós queremos agradecer também aos nossos parceiros que estão fazendo a transmissão simultânea Aqui do nosso estudo, que além da FEB TV, a Web Rádio Fraternidade A Web Rádio Amigo Espiritual, Espiritismo Net, Web Rádio Portal da Luz E de Luz, Federação Espírita do Distrito Federal Mansão do Caminho, Servidó Espírita, TV Secal Nosso agradecimento pela parceria E a nossa deseja de pintar luz para todos nesse estudo Que a gente vai realizando o nosso querido Espiritismo Nós também queremos cumprimentar a Cris, que está aqui conosco dividindo A responsabilidade do trabalho A Eugênia, que trabalha no Centro Espírita João Evangelista Coordenadora da área de mediunidade da Federação Espírita do Ceará E é membro também da ONG Grupo Espírita Casa da Sopa E é o nosso amigo Romero de Matos Meraldo Médico, cirurgião de transplante de órgãos Residente em Fortaleza, no Ceará também Participa do Centro Espírita Casa do Caminho Grupo Espírita Memei em Fortaleza E Centro Espírita Sem Fronteiras Nossas boazinhas a todos É isso, Carlos, uma alegria imensa estarmos todos aqui reunidos novamente E hoje vamos deitar o nosso olhar Sobre o item 6 da introdução Que é, assim, uma maravilha E que demonstra o grande poder de síntese do nosso codificador Então eu gostaria, já iniciando, pedir ao Romero Que nos traga a sua impressão Em breves palavras do que o codificador trata nesse item 6 Romero Pois não, boa noite Cris, boa noite Carlos, Eugênio A todos os nossos ouvintes É um prazer estar aqui com vocês novamente O Kardec relata todos os principais pontos relacionados com os espíritos Nesse, esclarecendo o sentido de mundo material De mundo espiritual E que faz parte do primeiro capítulo, da segunda parte Mundo espírita, o mundo dos espíritos Ele discorre sobre esse mundo espiritual E a relação que mantém com o corporal A constituição tríplice do ser humano Como corpo, alma e espírito E o laço que liga um ao outro A classificação que também ele faz dos diversos espíritos Conforme o grau de desenvolvimento moral e intelectual Com a progressão que vai desde os mais inferiores Até os mais superiores e puros E a possibilidade que todos têm de progredir nessa escala espírita Em busca da perfeição Ele também pontua a questão do retorno do espírito Ao mundo espiritual Após a separação do corpo Ele menciona as relações que os espíritos mantêm com os homens E a atração mútua Que eles quisessem uns sobre os outros Ele discorre ainda sobre as comunicações O intercâmbio entre os dois mundos E como distinguir entre os espíritos que se comunicam Aquele que é bom Daquele que é mau Ou que é inferior Finalmente Tem um ensinamento consolador De que não há faltas Por mais graves que sejam Que a expiação não possa apagar Através das diferentes existências Micro assunto fechado, Carlos Sim, eu tentei abrir e falhou aqui Desculpa Excelente, Romero Muito bom Nós vemos realmente essa capacidade de síntese Do nosso codificador E aí, Eugênio A gente fica assim numa curiosidade Qual teria sido a razão De Kardec colocar esse resumo Da doutrina espírita Logo no início do livro dos espíritos Inicialmente gostaria de dar boa noite a todos A você, Carlos A Cris A Romero E aos internautas em especial Bom, Kardec Ele era a sais didático Bastante didático E ele Em geral Quando alguém faz uma introdução De uma obra Costuma colocar tudo o que é importante Da obra Em geral Quem escreve ou já escreveu Sabe que a introdução se faz Depois que a obra está pronta Mas o que motivou Kardec Especificamente É porque o tópico seguinte Da introdução Ele começa a responder Aos detratores Aos adversários Então era necessário Importava Fazer uma Uma síntese Do que é a doutrina Afim de começar a responder Ler ponto a ponto As objeções Daqueles que eram refratários A ideia espírita O pensamento espírita Essa é a razão Muito bom Perguntar ao Romero Mas a Paula nos fala o seguinte O grande desafio Posto à humanidade É aprender Que somos também Essência Essa foi uma impressão Da Paula E a sua Romero Quando você lê Esse item 6 Da introdução Pela primeira vez Qual foi a sua impressão Eu não diria a primeira vez Porque a primeira vez Talvez eu não tivesse ainda A capacidade para aprender Todo o sentido Toda a essência Do livro Dos espíritos Principalmente O que está escrito aqui nisso Mas depois Meditando mais A gente vê Como a Eugênia mencionou Primeiramente Que eu percebi A capacidade de síntese Da apresentação Dos pontos Essenciais De Allan Kardec A maneira lógica E objetiva De como ele discorre Sobre esses pontos E o que é interessante Os tópicos São encadeados Cada um Parecendo a sequência Do anterior Isso torna muito mais fácil É como se fosse Levando mais adiante O desenvolvimento Eles são um resumo Preciso De tudo que se refere Aos espíritos E que pudessem Gerar Objeções Eu penso Também Que ele nos dá Uma ideia Da mente Poderosa De Allan Kardec Que no período De um ano E sete meses Aprendeu Tudo sobre o espiritismo Que eu ainda Que eu ainda com 18 anos E ainda escreveu E ainda escreveu Toda essa introdução Que é um exemplo De lógica Digno de Platão E que ele fez questão De assinar E se você levar em consideração Que tudo isso Não tinha processador de texto Foi manuscrito E a bico de pena Que você sabe Que se você Errar Manchar Você tem que refazer É difícil corrigir Então foi um trabalho Foi muito trabalhoso Um trabalho monumental Muito bom Cris É uma pergunta Do Paulo Botelho Eu vou deixar pra você Que vai estar Na sequência ali Bem direitinho Pro Romero de novo Tá Tá bom Eu já vi aqui Isso Nós Nós vamos Nos imitar Não é Aqui nesse Nesse tópico É bastante O que Kardec Apresenta Como resumo Da doutrina espírita Não é porque Todos esses assuntos Serão aprofundados Depois No próprio livro Não é Então Eu vou Aqui Olha só Como é que começa Kardec Esse item 6 Da introdução Eugênia Conforme notamos assim Os próprios seres Que se comunicam Se designam A si mesmos Pelo nome De espíritos Ou gênios Declarando alguns Pelo menos Terem pertencido A homens Que viveram Na terra Eles compõem O mundo espiritual Como nós Constituímos O mundo corporal Durante A vida Terrena Você poderia Comentar pra nós Por gentileza Um pouquinho Sobre isso? Pois não Na realidade Kardec Vai Esmiuçar O que está Nesse pequeno Parágrafo Mais adiante Mas Como Já foi falado Nos programas Anteriores Número 1 Número 2 Quando Kardec Tem contato Com o fenômeno Já é informado A ele Que as mesas Aspas Haviam Dito Que eram Os espíritos Os homens Daqueles que viveram Na terra Que promoviam O fenômeno Que respondiam As questões E aí Enquanto Eles estão Na chamada Erraticidade Que é um termo Que também Será elucidado Adiante É um estado Entre dois Reencarnes Quando eles Estão lá Eles são Os espíritos E quando Estão Encarnados Quando estão No mundo Corpóreo São almas Como nós Aqui Que estamos Estagiando Na matéria Digamos assim Estamos Momentaneamente No mundo Material Objetivo Que conseguimos Aprender Ou perceber Com o Sensódio Muito bom Meus amigos Nós sabemos Que o princípio De tudo É Deus Ele é o grande Ponto de partida Então essa pergunta Viu Romero Colocada pelo Paulo Botelho Vai fazer referência A Deus Eu já já Na sequência Leio ela Para você Mas o que eu gostaria Que você também Focasse Na sua Resposta Nessa sua Análise do Item 6 Romero É nesse resumo Como Kardec Apresenta Deus Então nós vamos Falar de Deus Agora E o Paulo Botelho Comenta o seguinte Nunca entendi Dizer-se Em busca Da perfeição Uma expressão Que as pessoas usam Em busca Da perfeição Perfeição Romero Seria Deus? Muito bem Excelente ponto Eu acho que eu falei Em busca da perfeição Mas a perfeição Que nós buscamos É a perfeição Relativa Não é a perfeição Divina Porque perfeição Mesmo Só Deus Então a gente Entende Como sendo a perfeição Passiva Ou possível De nós Adquirirmos Com a nossa evolução Que não termina Que não termina nunca Então você é perfeito Não quer dizer que todos São iguais Uns são mais É como se diz Uns são mais perfeitos Do que outros É parecer um contrassenso Mas é uma relatividade Você é até onde você consegue Atingir essa perfeição Porque pelo sentido Perfeição A gente pensa Que não pode ir mais além Mas a gente considera No espiritismo A relatividade Do nosso desenvolvimento Até onde podemos alcançar E Kardec coloca Deus Realmente Como sendo O criador De todas as coisas O criador Do universo E de tudo O que Engloba O universo E diz que ele é eterno Se ele é eterno Ele não foi criado E não tem fim Ele é imutável Ele é imaterial Ele é soberanamente Justo e bom É onipotente Onisciente Todos esses são Os atributos Com que nós podemos Momentaneamente Por este momento Compreender o que seja Deus Porque mais do que isso Falta-nos o sentido Falta-nos desenvolver o sentido Quando nós estivermos Muito mais evoluídos Poderamos compreender melhor O que significa Deus Mas por hora Isso nos é suficiente E se a gente quiser Algum exemplo Mais palpável Nós temos Jesus Temos a figura de Jesus Que foi a expressão De Deus aqui na Terra Entre nós Porque era um com ele Eugênia Você é parente Do Jorge Larracanto? Não É uma pessoa Que quero muito bem Já até morou aqui No Ceará Trabalhou conosco Aqui na FEC Mas não somos parentes Não Deus saiba E ele também saiba Não sabemos Seres parentesco Bem Então Eugênia Como é isso Que Kardec Coloca aí Nessa introdução Sobre mundo invisível Mundo visível Como é que a gente Como é que a gente Pode entender Essa coisa Ah, bom Eu gostaria de aludir Antes de Elucidar o que Kardec Traz Uma frase Do Vitor Hugo O insílio literato francês Que Experimentava com as mesas Girantes também Antes de Kardec Ter contato Com as mesas Em 1853 Lá na ilha de Gersen No seu exílio político Ele recebeu a visita Da Delfine de Girardin Uma poetisa Que assinava Com o pseudônimo De Delfine Gay E essa poetisa Jovem, 16, 17 anos Foi que deu conta A Vitor Hugo E seus familiares Do fenômeno das mesas Vitor Hugo Tinha um filho Charles Hugo Que era médium De múltiplas possibilidades Inclusive Quem se interessar Busque aí na web O artigo do jornalista Alcino Leite Neto Na Folha de São Paulo Dezembro De 2012 28 de dezembro de 2012 Ele fez uma matéria Intitulada Entrée de médiuns Que era a exposição Lá em Paris Em La Maison de Vitor Hugo Essa exposição Que vigorou em Paris Até março de 2013 Se não me engano Ela traz Fruto daquelas comunicações Que tinham ata, inclusive Então, o Vitor Hugo Ele dizia Que nós não choramos Os ausentes Nós choramos Os invisíveis Quando parte O ente querido Ele dizia Não choramos Os ausentes Choramos Os invisíveis Por quê? Porque os nossos Entes queridos Que partem Eles não estão ausentes Eles não foram Aniquilados Pela morte Eles estão invisíveis Então, o invisível Segundo Kardec Vai explicar Aqui na introdução É o mundo Não perceptível Pelo sensório físico Pelos sentidos Usuais Visão Audição Usuais Olfato Tato Paladar Os cinco sentidos O sensório Enfim Mais perceptível Por aqueles Por aqueles Que têm A habilidade Extra Os médiums De perceber Com uma visão Específica Que a mediunidade Dá A audiência Enfim Então, o invisível É o mundo espiritual O mundo Pré-existente Sobrevivente A tudo O visível É o mundo Corpóreo Palpável Perceptível Pelo sensório E que Pode nem Nunca ter existido Porque a existência Desse mundo Da matéria Não afeta O mundo Dos espíritos Ou o mundo Invisível Que é O mundo Original Primordial De todos nós De onde viemos E para onde Retornaremos Após o decesso Carnal Cris Só um segundinho Cris Para não ficar Muito longe Tem uma pergunta Da Andrea Ramaciotti Que é para Eugênia Ela diz assim Então nós aqui Temos almas E espíritos Só quando desencarnados? Ah, muito boa Eu vou esclarecer Pode ter ficado Confuso, né? Não O espírito Todos nós Somos espírito Espírito com E maiúsculo Que estamos Momentaneamente Encarnados Quando nós estamos Encarnados Somos espíritos Mas se dá o nome De alma Ao espírito Que está Encarnado E o espírito Que está desencarnado É espírito Isso mesmo Olha, essa resposta Da Eugênia Nos cria ponte Para a continuidade Aqui do nosso estudo Mas é só Para pontuar Porque a Beth Reis Faz essa pergunta E pede Para retomarmos As explicações Sobre a diferença De espírito E de alma Então a Eugênia Já intuiu E automaticamente Já respondeu Agora Já que estamos Falando dessa Realidade material E da realidade Extrafísica Imaterial Nós vamos Ler aqui um trechinho Que a gente Considera relevante Entre as diferentes Espécies De seres Corpóreos Deus escolheu A espécie Humana Para a Encarnação Dos espíritos Que chegaram A um certo Grau De desenvolvimento Dando-lhe superioridade Moral E intelectual Sobre as outras Eu gostaria Então Que o Romero Comentasse Esse parágrafo Porque Deus Escolheu A espécie Humana Para a Encarnação Dos espíritos Romero Mais adequada Para continuar A evolução Espiritual Daqueles Espíritos Recém Saídos De reinos Inferiores E que já tinham Conseguido Certo grau De desenvolvimento Que já não mais Comportavam Corpos Animais E outra razão Era que a espécie Mais adequada Porque o desenvolvimento Cérebro Alcançou Seu ápice Na espécie Humana E é esse Desenvolvimento Que deu a Superioridade Moral E intelectual Sobre as Outras Espécies Então primeiro Porque não se comportaria Mais espíritos Que já estavam Um pouco mais Adiantados Reencarnar Porque seria Retrogradar Reencarnar Corpos Animais E segundo Que a espécie Humana Já tinha Cérebro Suficiente Para Acomodar Vamos dizer Assim Esses espíritos Recém Saídos Do reino Animal Muito bem Aqui tem Um comentário De jane Que diz Assim Vendo Nos E cotovelando Nos Sem cessar O Kardec Ainda Nos Espíritos Vai dizer Um momento Que nós Estamos Influenciados Constantemente Pelos Espíritos Muito mais Do que a gente Imagina Vamos Chegar lá Ainda O Ricardo Continua Com a Dúvida Que Romero Que Eu vou Perguntar Para você De novo O que há No homem Conforme Registra Kardec Mas aí Ele faz Que a gente Pode integrar Dentro Ele fica Na dúvida Ele diz Que a Alma Neste item É comentado Que ao meu ver Foi definido O que é Alma Deixando o corpo A alma Volve ao mundo Dos espíritos Então não está Ficando claro Para ele ainda Que O que é Alma O que é O espírito Nessa situação E aí Já Romero O que há No homem Afinal de contas Conforme Registra Kardec Quem sabe Vai ficar Mais claro Esse ponto Para ele Bom No homem Conforme Explicou Muito bem Kardec Existem Três Coisas Primeiro É o corpo O ser Material Que é Análogo Aos animais E é Animado Pelo mesmo Princípio Vital Nós vimos No item 2 Que o princípio Vital Ou o princípio Da vida Material Que muitos Chamam alma Vital Ou alma Animal É aquele princípio Que anima A vida material Orgânica Mas é princípio Mas é princípio Embora Algumas Religiões Possam Até chamar De alma Como nós Vimos Que em Gênesis Ele chamou De alma Ao sangue Que era o princípio Vital Realmente era o sangue Chamou de alma Do homem Essa é a primeira Que é comum A todos os animais Tanto no corpo Pelo que Pelo que é composto Como Tanto nos animais Quanto no homem E o segundo Ele chama A alma O ser Imaterial E ele diz Que é O espírito Encarnado No corpo E que Conserva Sua individualidade Após a morte Do corpo Então Quando Desde Que Aquele ser Imaterial Que está No corpo Abandona o corpo Pela morte Deste Ele passa A se chamar Espírito E nós Podemos dizer Enquanto está No corpo humano Ele é uma alma Isso não quer dizer Que nós Possamos usar Outros termos Ou pelo menos Fazer algumas analogias Que muitas vezes A pessoa diz Ah, ele está Falando isso Pelo espírito Por inspiração Ou coisas do sentido Mas Pela terminologia De Kardec O espírito É depois que a alma O corpo Se libera Daquela parte Imaterial Que constitui A individualidade Se chama espírito E o terceiro ponto É alguma coisa Que liga Que une A alma Por isso que a gente diz A alma Porque é o espírito Encarnado A alma Ao corpo Que é uma espécie De matéria Sutilíssima Que fica Entre a matéria E o espírito Isso se chama Depois a gente vai ver Que é perispírito Esse é o laço Que une a alma Ao corpo É isso Olha, o Romero Já está dando spoiler Da próxima pergunta Para a Eugênia Eugênia Eu queria te perguntar Exatamente isso E te pedir para falar Resumidamente Sobre perispírito Então, Romero Romero Assim como Kardec Se encadeia Logicamente Nós aqui também Estamos nos encadeando Logicamente Perispírito Esse prefixo Per Significa em torno Veja, por exemplo Perímetro Perímetro urbano É o que está No entorno Da urbis Da cidade Então, perispírito É algo que Para denotar Que está em torno Aspas do espírito Que envolve Mas é um laço E tudo isso São simbólicos Porque Nós não conseguimos Precisar exatamente É matéria Mas não é matéria Como conhecemos É algo Que é formado Do fluido universal E que envolve O espírito A fim de que O espírito Possa atuar Na matéria Possa aparecer Possa Intercambiar Com os médiuns Enfim Porque do contrário O espírito O espírito mesmo Seria algo Abstrato Sem forma Não perceptível Então, o perispírito É o laço Que une o espírito A matéria É semimaterial E o espírito Quando desencarna A alma Quando desencarna Ela conserva Esse envoltório Esse corpo Semimaterial Que chamamos Perispiritual Ou perispirítico E nesse sentido Kardec Vai dizer Que o espírito Assim considerado Ele Esse combo Espírito Perispírito Não é abstrato Ele é perceptível Inclusive Por aqueles que Vêm Quando o médium Vidente Vê um espírito Ele está vendo O combo Espírito Perispírito Ele está vendo Porque o espírito Se vale do perispírito Para atuar Num mundo Como nós E mais adiante Com um estudo Mais profundo Veremos inclusive Que a cada globo O espírito Toma Do perispírito Compatível Com aquele globo Mas isso já é Bem lá na frente Não vamos nos estender Tá? Ótimo O que a Eugênia Colocou agora Porque vai ao encontro Do que Eliseu Marques Estava perguntando Esse assunto Eliseu Marques Não é da questão Dos seres humanos Se só habitam Na terra Ou em outros mundos Também vai ser tratado Mais adiante Com mais profundidade Tá bem? Então aqui A Conceição Mendes Perguntou Onde está sendo A leitura? Eu não sei se ela perguntou Qual é o livro de referência Nós estamos estudando O livro dos espíritos Nós estamos agora Estudando a introdução Do livro dos espíritos No item 6 No estudo seguinte Nós vamos estudar 7 a 9 Então se você já tem interesse Pode ir lendo antes Elaborando suas questões Para poder trazer Para o nosso programa E vai fazendo As suas perguntas Nós pedimos Que por favor Atenham as perguntas Ao assunto Que está sendo abordado Porque senão nós teremos Que deixar a pergunta Para ser respondida Não é em outro momento Que vai aparecer Então lá no site Da FEB TV Ou no grupo do Telegram Onde as pessoas entram ali E acompanham as perguntas Inclusive fazendo E recebendo as respostas Tá bem? Nós ficaremos sempre mais Centrados nas perguntas Que estão relacionadas Com o assunto do dia Porque senão fica infinito A gente não termina Não é o estudo Que está previsto Por isso é que a gente Precisa fazer assim Tá bem, gente? Agora nós perguntamos Ao Romero Como é isso De os espíritos Constituírem diferentes classes? Romero O que Kardec fala aí Que os espíritos Formam diferentes classes Não é? É, realmente ele falou isso Porque O que é que acontece? Existem espíritos Com a diferença Quase infinita Quanto ao poder Quanto à inteligência Quanto ao saber E ao desenvolvimento moral E eles foram classificados Por Kardec De uma forma didática Para melhor entendimento Em diversas ordens Então Com suas classes Que vão corresponder Ao grau de aperfeiçoamento Moral e intelectual De cada um Assim é que aqueles Da primeira ordem São os anjos Espíritos puros Que se caracterizam Por sua pureza E sentimentos Pela sua pureza E sentimentos E de amor Ao bem Os que pertencem Às outras classes Vão se distanciando Cada vez mais Dessa perfeição Até os de maior impureza Aqueles que só se inclinam Para o mal Que sentem prazer No mal Os das categorias Inferiores Em sua maioria Estão contaminados Com as nossas paixões Como o ódio A inveja O ciúme O orgulho Aí já dá pra ter uma ideia Onde é que nós vamos Nos classificar Nessa escala espírita E entre esses dois extremos Encontram-se Os que não são Nem muito bons Nem muito maus Então é uma variedade Muito grande Mas o que realmente Consolador É que os espíritos Eles não permanecem Fixos nessa escala Todos se melhoram Passando pelos diferentes Graus Da hierarquia espírita E cuja melhora Se efetua Por meio da encarnação Que é imposta Para uns Como uma expiação A expiação De nossos erros E para outros Mais elevados É como uma missão Por isso Que nós temos Que reencarnar Repetidamente Até atingirmos A perfeição Moral Relativa Que podemos chegar Muito bom, Romero Olha, eu vou fazer A próxima pergunta Para a Eugênia E o Gil Vai complementar A pergunta O Gil se manifesta Aqui às oito e vinte e sete Viu, Kleber Que está nos Acompanhando aí Nos bastidores Inserindo as perguntas Então, Eugênia É o seguinte Para onde vai o espírito Quando morre o corpo E a continuidade Da pergunta É Do Gil Que pergunta o seguinte O perispírito Acompanha o espírito Quando este desencarna? É, é isso O perispírito Porque o espírito Para um mundo grosseiro Como o nosso Ele não é nada Assim, o perispírito O perispírito É um, é digamos Aquilo que permite A expressividade do espírito Né? E estudando a fundo A obra completa Do Kardec Inclusive Há trechos Em A Gênese Que fica claro Que esse acompanhar Se segue até Em estados próximos Ao nosso finalismo Evolutivo Que é a perfeição Relativa, né? Então Há um entendimento De que nós nunca Vamos nos desfazer Do perispírito Apenas ele vai se tornar Cada vez mais Sutil Em consonância Com a pureza Do espírito, tá? Mas respondendo Especificamente a você O espírito Ele não se desfaz Do perispírito Não se desfaz É através do perispírito Que o espírito Atua Seja no mundo espiritual Seja no mundo físico Porque Ele precisa Desse Desse envoltório Semimaterial Para se expressar Tá bom? E qual é a outra pergunta? Respondi tudo Não Volta ao mundo dos espíritos Quando desencarna Tá? A alma E permanece ali Por um tempo Mais ou menos longo Isso vai depender Das necessidades Do espírito Aqueles espíritos Nós Que precisamos Reencarnar Nós somos Ditos Espíritos Errantes E daí o termo Erraticidade Que é o estado Entre dois reencarnes Para quem Necessita Reencarnar Quem não Necessita Reencarnar Não está Na erraticidade Isso é importante Destacar Adorei Essa ressalva Porque eu ia No seguidinho Pedir permissão Ao Campete Para te perguntar Isso A gente Escuta muito Essa expressão Erraticidade E o que você Está sublinhando Eugênia É sensacional Exatamente isso Obrigada Pelo conhecimento Muito bem Nós temos aqui Uma pergunta Que ela sai um pouquinho Fora Mas se a gente Pode atender Rapidamente Não é Porque foi Trabalhado Antes A gente vai Voltar nisso No futuro Mas vamos lá Romero Os seres Inferiores Não tem alma? Se ele já Atingiu a escala Humana Eles tem alma Assim Eles estão Encarnados Os seres Inferiores O que é que seria Humanos Ainda naquela Classificação De seres Inferiores Ou nós estamos Dizendo Abaixo Da escala Humana Os animais Eles tem alma Também Eles tem um espírito Só que nós Geralmente consideramos A individualidade Do espírito Quando ele Atinge a escala Huminal Mas eles tem Alma Eles também tem Um Quando eles começam Como a gente chama O princípio inteligente Que ele vem se desenvolvendo Ele vem se tornando Mas quando ele Um Um O animal Quando desencarna Quando morre Essa alma Que ele tinha Que é um espírito Volta ao mundo espiritual Mas que passa pouco tempo Normalmente Reencarna Em seguida Mas eles tem alma Também Nós não podemos dizer De seres Na escala Mais inferior Como Formiga Gafanhoto Etc Isso aí talvez Fica mais difícil E a gente Depois No futuro Mais adiante Poderia até Tercer considerações Sobre Quando é que Esse espírito Se individualiza É interessante Não é Romero Tem um livro Ernesto Bozzano Os animais Têm alma É justamente A pergunta Que ele faz Vai desenvolver Toda a tese Não é a respeito E nós temos Normalmente Didaticamente Colocando Que os seres Inferiores da criação Tem princípio espiritual Que nós também somos Mas nós somos Os princípios espirituais Desenvolvidos Na condição Agora Fora de espíritos Não é Eles então Ainda são Princípios espirituais Em desenvolvimento Mas isso tudo São ainda Não é Coisções que a gente Precisa estudar muito Aprofundar Não é Cris Vamos lá então Para a Eugênia É Hoje nós estamos Nesse voo rasante Junto com Kardec Nesse Nesse resumão Nessa síntese Olha A Andréia Ramaciotti Ela pede Para a Eugênia Repetir novamente Sobre a erraticidade Viu Eugênia? Explica de novo Para a gente Esse detalhe Da erraticidade Esse termo Ele está também Descrito ali No léxico Que Kardec Adita ao livro Dos médiuns Depois do livro Dos espíritos Kardec Lançou O que é o espiritismo Em 1858 Depois ele lançou Livros Que deram origem Ao livro Dos médiuns E lá No último capítulo Do livro dos médiuns Você vai achar Um léxico Que é um vocabulário Espírita Ali tem a definição De erraticidade A erraticidade É o que? É o estado Entre duas reencarnações Para aqueles Que necessitam Reencarnar Então um espírito Que não necessite De reencarne Ele não está Na erraticidade Ele pode reencarnar? Pode Ele opta Por reencarnar Mas erraticidade E espírito Errante O radical É o mesmo Errante Erraticidade Diz respeito A que? A estar No plano espiritual Com a perspectiva De retorno Para o mundo corporal Que é o reencarne Tá? Não sei se ficou claro Agora Eu acho que sim Eugênia Você foi muito objetiva E nessa erraticidade Nesse processo De volta A pátria espiritual O espírito Que desencarna Ele reencontra Aqueles Que desencarnaram Antes dele Eugênia? Reencontra sim Reencontra os afetos Reencontra os desafetos Reencontra as lembranças Do que fez De bom e de ruim Na Vilegiatura carnal Ou seja No período Em que esteve Encarnado Reencontra-se Consigo mesmo Agora Isso é Bem sucintamente O que acontece Que é o que Essa introdução Comporta Conforme nossos estudos De espiritismo Via obra de Kardec E via outras obras Vai se aprimorando Se aprofundando Nós vamos compreendendo Que Perceber os ensamados Às vezes demora um pouco Aqui eu lembro Do próprio André Luiz Que narra Que ele não percebia A sua mãe Não percebia Nem mesmo aqueles Que o auxiliavam Clarencio E aí fica Para mim Muito claro Ali naquele início Do nosso lar Que ele não percebia Porque Ele estava Muito Fechado Na própria dor Na própria vivência Então essa percepção Então essa percepção Varia Isso é Da história pessoal Do espírito Às vezes nós estamos Muito aferrados À matéria Até o nosso desencarno Vai ser Perturbador E difícil Não vai se dar Concomitantemente Com a morte Do corpo físico Porque uma coisa É perecer os órgãos Morte Conforme os espíritos Definem Na questão 68 Outra coisa É o desencarno Que é o espírito É se desvincular Da matéria Carnal Que vai ser decomposta Pelos velhos Então tudo isso Depende muito Do estágio evolutivo Do espírito E aí essas percepções Esses reencontros Naturalmente também Dependem Desses fatores Muito bem Romero Por gentileza Fale um pouquinho Para nós Sobre a origem Das qualidades Da alma E a influência Que a matéria Exerce sobre o espírito Como Kardec Coloca aí Nesse resumo Bem sucintamente É fácil de se ver Que as qualidades Da alma São as qualidades Daquele espírito Que está encarnado Em nós Se nós somos Uma boa pessoa Somos uma pessoa De bem O espírito É um bom espírito Se é uma pessoa Perversa É porque aquele espírito Ainda é impuro Esse termos gerais E a diferença Quando o espírito Está encarnado Que ele é alma Ele sofre A influência Da matéria Por quê? Porque nossas paixões O egoísmo O orgulho A sensualidade Embora sejam manchas Do espírito Ainda imperfeito Que nós somos Atrai-nos Para os gozos Materiais E se nos deixamos Dominar por essas Más paixões Pela satisfação Dos apetitos Mais grosseiros Nós nos aproximamos Dos espíritos Impuros Onde predomina A natureza animal E mais Apegados Nós nos tornamos Aos prazeres Da matéria E isso é a influência Que a másteria Exerce também É uma forma De influência Que exerce Sobre o espírito Pois todo aquele Que conseguir Vencer essas influências Se elevando Melhorando Se depurando A alma Ele se aproxima Dos bons espíritos Isso vale a pena Observar Que é pra gente Ter isso como exemplo E como estímulo Muito bom, Romero Olha, a gente fez O apelo aqui Para que os internautas Participassem Eles não só estão Participando Como eles já estão Lendo os nossos Pensamentos Porque a minha próxima Pergunta Pra Eugênia Seria exatamente A que a Eliane Guetter Faz aqui no chat Os espíritos Só reencarnam Na espécie humana Eu perguntaria Os espíritos Só reencarnam Na terra Eugênia Fecha o microfone Abrendo o microfone Os espíritos Só reencarnam Na espécie humana Sim Mas não só na terra Eles reencarnam Nos diferentes globos Que povoam o universo Tá E aí A espécie É sempre a humana Sim Isso é lembrado Também No livro Evangelho segundo o Espiritismo Na terceira obra Da codificação Quando trata Do Das Há muitas moradas Na casa de meu pai E ali também Há uma referência a isso Tá A espécie É sempre a humana Mas pode ser em diferentes Orbis Que se chama O que é orbe É um planeta Um globo Que existem números A gente não tem noção Da quantidade Porque são números Estratosféricos Nós temos Pálida noção Do que acontece Na nossa galáxia Que é a via Láctea É um lugar Muito inóspito Sobretudo Para quem tem Intolerância A lactose Porque é via Láctea Mesmo Brincadeira Seu microfone Carlos Liga aí Isso Sou eu que estou falando Agora com o microfone Fechado Desculpa É para a Eugênia Eugênia Queria saber Quer dizer então Que os espíritos Não estão limitados A uma região Só do espaço? Não estão Eles vão onde querem Porque o espírito Ele se transporta Com a velocidade Do pensamento O pensamento Não encontra barreiras Via fluido Universal O pensamento Se expressa No universo todo Agora É claro que Conforme nós vamos estudando Nós constatamos Porque os espíritos Desvelam Que os inferiores Eles não tem tanta Consciência de nada Então às vezes Nem Não percebem Onde estão Não tem A mesma lucidez Que um espírito Mais adiantado Então Suas possibilidades São mais acanhadas Porque ele não é Tão adiantado Então ele não Não se assinhora Vamos dizer assim Daquilo que é capaz De um espírito Enquanto espírito Então fica preso A reminiscências Fica preso A situações E por conseguinte A Ao mundo material Muitas vezes Muito bom Olha Está chegando aqui No chat Nós que somos Amantes dos animais Eu me solidarizo Com o Wilson Aqui Que colocou Às 8h38 Uma pergunta Que eu vou distribuir Para o Romero Viu Romero Vou te redistribuir Essa pergunta Para você E em seguida Eu faço A que está prevista Ele pergunta o seguinte Tem um cão Que está chegando Ao fim de sua vida Será que a alma Desse meu cão Ela permanecerá Como cão E será reaproveitada Sempre como cão Muito boa pergunta O cão Reencarnará Sempre como cão O cavalo Sempre como cavalo Não é o corpo Que vai fazer Com que ele Mude É o princípio espiritual Que anima Que vai progredir Não será nessa terra ainda Que o cão Passará Ao reino superior Poderá até passar Para reinos intermediários Se ele já tiver atingido Um certo grau De evolução Mas normalmente Os animais Reencarnam Na própria raça Na própria espécie Que bom Que bom Pode ser que ele retorne Retorne com o Wilson Também Isso é diásil Impossível Isso nos traz alento Exato Olha Então Romero Falando em Reencarnação E vida espiritual Se conectando Com a vida material Os espíritos Eles influenciam No mundo material E sobre os encarnados? A ação dos espíritos Sobre o mundo moral E até mesmo O mundo físico É contínua É incessante Eles atuam Sobre a matéria E sobre o pensamento Sobre a matéria Vamos ver depois São os fenômenos físicos Pancadas Etc Como as mesas girantes E sobre o pensamento Muitas vezes Pela intuição Pela influência Que eles dissessem Mas eles são responsáveis Por uma enormidade De fenômenos Que só se encontra A explicação No espiritismo E essas relações Como eu disse Não são ocasionais Elas são Constantes Nós recebemos Nós recebemos a influência De bons espíritos Que nos atraem Para o bem Eles nos sustentam Em nossas provações E eles nos ajudam A suportá-las Com coragem E resignadamente Mas também recebemos A influência De maus espíritos Que nos impelem Para o mal E o prazer deles É vermos fracassar Para que a gente Fique Ou permaneça Igual a eles Então aquela ideia De que tem Um gênio Protegênio Um anjo da guarda E um diabinho É muito perfeito Agora cada um Poderá influenciar De acordo Com o seu pensamento Com o seu móvel Do pensamento Se é um pensamento bom Virá Se é o desejo do bem Desejo de melhorar Você será ajudado Por um bom espírito Se você pensa Em coisas muito mais materiais Em satisfazer desejo Na bebida Ou seja em que for Você terá aqueles Que eles secundam Eles estimulam Nessa obra Então você Pode ser ajudado Por eles Mas eles Nos influenciam Constantemente Muito bem Vocês estão Observando Que nós estamos Tocando nos assuntos Esse é um resumo Que Kardec apresentou Tudo isso Será desenvolvido Mais tarde Então Fiquem calmos Porque A gente Precisa dar Essa visão panorâmica Hoje Da doutrina Eugênia O que Kardec Inclui nesse item Sobre as comunicações Dos espíritos Com os encarnados Fechado o microfone Ah sim Ele diz que Nós podemos Evocar Almas conhecidas Nossas Como desconhecidas Que os espíritos Eles vão se comunicar Conosco A depender Da afinidade Que eles têm E da possibilidade Que eles têm De comunicar Que Que a nossa percepção A nossa percepção Dos espíritos Nem sempre Ela é Uma percepção Viva Nós podemos Ter Como diz Fazendo alusão Ao Vitor Hugo Eles não estão Ausentes Eles estão Apenas invisíveis Nem sempre A nossa percepção Ela é ostensiva Para que se dê A percepção Ostensiva É necessário Ser médio Nem todos somos Mas que através Dos médios Eles podem Comunicar Se for Permitido Se eles estiverem Em condições Eles se comunicam Se não Não Pode Pode ir Para perguntar O Romero Cris Então Romero Você quer complementar Alguma coisa Em relação a essa questão Que a Eugênia Respondeu A Eugênia Cobriu direitinho Eu só Só ressaltaria Um ponto Como ela mencionou Que nós podemos Evocar aqueles espíritos Familiares Podemos evocar Os espíritos A evocação Que é Você pedir Que aquele espírito Se manifeste É possível Mas nem todos Poderão atender Qualquer que seja A razão Ou porque eles Ainda não tem Condições Ou porque Não lhes é Permitidos Ou porque eles Estejam ocupados Ou mesmo Eles não querem Atender Então tem Essas Dificuldades E se a reunião É a reunião Mais frívola Qualquer um Pode assumir O nome Do evalcador Então você Corre o risco De receber Um espírito Se dizendo Aquele E normalmente Nós evitamos As evocações Diretas Dos espíritos Porque reconhecendo Que ainda somos Imperfeitos Nós nos abstemos De evocá-lo Para não nos Equivocarmos E sermos Enganados É só isso Que eu queria Ressaltar Romero Dentro disso aqui É fácil distinguir Os bons Dos maus espíritos? É É muito fácil Pela linguagem A linguagem Quando eles se Comunicam Você tem que Analisar Para poder Determinar Se é uma linguagem Elevada Digna Contendo Uma alta Moralidade Que a gente Vê que não tem Paixões inferiores E os conselhos Que eles nos dão Transparece Sabedoria E sempre Com o objetivo De nosso melhoramento E muitas vezes Do bem Da humanidade Essas comunicações Só podem vir De espíritos Superiores Essas comunicações Sérias Só se dão Em centros sérios Com a comunhão Íntima De pensamentos Sempre tendo em vista O bem Aí você está bem Protegido Nesse ponto Nas reuniões Menos sérias Onde predomina A curiosidade Onde não haja Comunhão De pensamentos Ou desejo Do bem Mas de dar-se Bem na vida Os espíritos Inferiores Predominam E podem ser reconhecidos Pela linguagem Trivial E até mesmo Grosseira Eles podem dizer Alguma coisa Boa e verdadeira Mas a maioria Das vezes Eles dizem Coisas falsas Dizem absurdos Zombam Da nossa credulidade E estimulam A nossa vaidade E alimentam Os nossos desejos E dão até Dão-nos até Falsas esperanças Então essa Você dá Para ver Esses dois extremos Dá para diferenciar A qualidade Do espírito Que se comunica Qualidade moral Maravilhoso Há já visto O exemplo Que estamos vivenciando Agora Allan Kardec O seu Magnífico Poder de síntese A sua estrutura De pensamento A sua estrutura De texto Resumindo a doutrina Em um único item Agora o Carlos Tem uma pergunta Para a Eugênia Que eu também estou curiosa Em relação à resposta Diz aí Carlos Eugênia Vamos para essa Não é fácil Mas vamos lá Kardec ajuda a gente Aí olha Em que se resume A moral dos espíritos superiores Olha Esse é um assunto Que me fascina Porque Kardec Vai abordar isso Agora na introdução E também Na sua última obra A Gênese É a moral do Cristo E simplesmente Lá na Gênese Um Kardec Mais maduro Vai fazer Uma pergunta Retórica Que ele mesmo Vai responder E desenvolver Por que A moral Que os espíritos Ensinam Sendo a mesma Do Cristo Qual a necessidade Do ensino Dos espíritos Se o Cristo Já disse É a mesma moral Eu não vou responder Isso agora Eu vou deixar Para vocês Que são Muito assíduos E muito dedicados Ao estudo Que busquem a obra A Gênese E leem o primeiro capítulo Mas a moral qual é? É a do fazer ao outro O que gostaríamos Que nos fosse feito Muito bem A famosa regra de ouro Que é A síntese Do ensino do Cristo Ensinam eles também Que o egoísmo O orgulho A sensualidade Tudo isso nos aproxima Da natureza material Grossera Da nossa origem Digamos Primitiva E que O amor Do bem O amor ao bem O amor ao próximo O cultivo das virtudes O serviço A utilidade Na medida Das nossas possibilidades Nos faz avançar Como a nossa destinação Que é Espírito puro É isso mesmo Então Romero Seguindo essa dinâmica O que ensinam Os espíritos superiores? O que eles nos ensinam? O que eles ensinam É isso aí Que a Eugênia falou Nessa segunda parte Ensinam que o egoísmo O orgulho A sensualidade São paixões Que nos aproximam Da natureza animal Esse é o ponto E que nos prendem A matéria Mas se o homem Já nesse mundo Conseguisse Desligar da matéria Com desprezo Das futilidades mundanas Amando o próximo Ele se aproxima Da natureza espiritual E que todos Devem tornar-se úteis Esse é o nosso dever Nos tornarmos úteis E que os fortes E poderosos Têm o dever De proteger De amparar Os fracos E que no mundo espiritual Todos eles Se mostram Como eles são realmente Não existe hipocrisia Não é possível Porque nós nos mostramos Com todos Os nossos defeitos E como nós realmente somos Nós não podemos ocultá-los E que o sofrimento O gozo Que nos espera No mundo espiritual Vai depender Da nossa inferioridade Ou da nossa elevação espiritual Mas que também Que a gente pode esperar Que aqueles A que nós prejudicamos Eles vão estar conosco Que é uma espécie De punição Também a outra coisa Que eu acho Que é muito importante Muito consolador Eles nos ensinam Que não existem faltas Por mais graves que sejam Que não possam ser espiadas E apagadas Através das diferentes existências Que nos permitem avançar Conforme os nossos desejos E os nossos esforços No caminho para a perfeição Que é o nosso destino final Muito bom Cris, eu estou A gente tem algumas perguntas No chat aqui Vai dar tempo Já da gente fazer algumas delas Mas nos bastidores Eu acho que você também está curiosa Tanto a Eugênia como o Romero Disseram que eles tinham Uma curiosidade Sobre o livro dos espíritos Que a gente está com essa pergunta Desde o primeiro programa A gente não conseguiu fazer Então vamos lá Cris e Romero Por favor Vocês têm alguma curiosidade Que gostaria de destacar Sobre o livro dos espíritos Começa aí pela Eugênia Ah, eu tenho pelo menos duas Uma da estrutura Que quando a gente abre A gente costuma pensar São mil e dezenove questões Não se iludam Não são E uma vez eu perguntei Eu comecei uma palestra Fazendo essa pergunta Quantas perguntas tem o livro dos espíritos? Aí imediatamente atrás O dirigente da reunião Disse infinitas Porque cada uma que aparece ali Surgem várias na nossa cabeça Mas o que eu quero destacar Não é isso? É que tem um capítulo Que o capítulo inteiro É só um item Que não é uma pergunta É uma dissertação Isso Tem 222 Tem 257 Tem o 59 Tem de 100 a 113 Não são perguntas E aí o que são? Outro dever de casa Eu como professora Já passei dois Essa é a primeira curiosidade A segunda É que Foi descoberto recentemente Que Melo Moraes Um homeopata do século XIX Havia traduzido o livro dos espíritos Já em 1862 Para o português Essa obra não foi publicada Mas há os manuscritos Da tradução dele Inclusive Salve engano Lá na FEB Na Biblioteca de Obras Raras Tem isso aí Então a mim me surpreendeu Porque eu achava Que era a tradução primeira De 1875 Do Joaquim Carlos Travassos Então 13 anos antes Já alguém havia traduzido E no meu entender Bem ligeiro Porque é uma obra Que saiu em 1857 Já cinco anos depois Alguém no Brasil traduzir Então é uma curiosidade Que eu acho importante Para quem gosta Dos registros históricos Né? Muito bem Romero Pode ser sobre Uma pergunta Do livro dos espíritos Se eu pergunto Sim Qualquer curiosidade Que tenha te chamado a atenção Então eu vou fazer Uma pergunta Para todos Principalmente Aqueles que nos ouvem Eu peço que eles respondam Mentalmente Não precisa escrever no chat Respondam mentalmente E não se sintam Ridículos Em responder Uma pergunta Que aparentemente É boba Então a pergunta É a seguinte Quem surgiu primeiro? O ovo Ou a galinha? Então vocês pensam Existem duas correntes Que procuram responder A primeira É o criacionismo Que Deus criou tudo Só que o criacionismo Como é apresentado A criação divina É apresentado Como ela Que foi feita Talvez há 4 mil Há 8 mil anos atrás E que todos Todos foram criados Da mesma maneira E permanecem Imutáveis Esse é o criacionismo Mas segundo o criacionismo A galinha Veio primeiro Porque existiu um casal De macho e fêmea Criado por Deus No início dos tempos Que se uniram Para formar Dois ou mais ovos Dos quais nasceram Outros ovos Outros novos casais De macho e fêmea E assim sucessivamente Portanto aqui A galinha veio primeiro Os biólogos A evolução Os evolucionistas Defendem Isso tem universidades E tudo Então Só para complementar Essa pergunta Que é aparentemente boba Sabe quem foi que fez? Foi Pitágoras que fez É uma pergunta Feita por Pitágoras Há 2.600 anos atrás Então nós estamos Em boa companhia Para responder Essa pergunta Então segundo A teoria da evolução A resposta é que O ovo veio primeiro Porque embora seja necessário Que ele fosse fecundado Pelo macho Aí eu já vejo Uma falácia Uma coisa Um defeito Veio primeiro Mas precisa ser fecundado Pelo macho Então não está Não está muito certo Mas vamos em frente Deve-se considerar Que o ancestral da galinha Que ainda não é Uma galinha Propriamente dita Mas descendente Do dinossauro Foi se modificando Através de sucessivas Mutações E reproduções Até resultar Na moderna galinha Tem um autor Que é o desaparecimento Do universo De Gary Renard Ele diz que os dois Foram criados Simultaneamente Junto com todo O resto do universo Aí aqui ele é radical demais Então a galinha Foi criada Há 16 bilhões E 500 milhões De anos atrás Junto com o universo Que é o que Aproximadamente O Big Bang Então isso a gente Não considera Mas essa pergunta Yogananda Paramahansa Yogananda Também faz uma pergunta Semilhante E ele pergunta O que veio primeiro A árvore Ou a semente E ele responde A árvore surgiu primeiro Porque como a ideia Da obra Precede a própria obra Então antes da obra surgir Já veio a ideia A árvore foi dessa maneira Uma criação especial Deus quando deu início Ao processo Deu as árvores Cementes Que poderiam produzir Outras árvores Iguais a elas Tudo a princípio É uma ideia Uma criação especial Então confirmando Esse princípio Emmanuel diz Em O Consolador No item 85 Que todas as formas De vida na terra Foram primeiramente Concebidas Na mente divina Do Cristo Agora vamos para O livro dos espíritos Kardec perguntou Na questão 44 De onde vieram Para a terra Os seres vivos E eles respondem A terra Lhes continha Os germes Esperando o momento Favorável Para se desenvolverem Os seres De cada uma destas Se reuniram E se multiplicaram Porque absorveram Os elementos necessários A sua formação Para os transmitir Segundo As leis Da reprodução Então vocês vejam aí Vocês vejam aí Que começou Tudo de uma ideia Quando ele diz Os seres De cada espécie Reuniram Os ovos Não são seres Você conceberia Dois ovos Se reunindo Para gerar uma galinha Não Então quem é o ser O ovo Ou a galinha Não são os dois ovos Que se reúnem Para formar galinha A galinha Absorveu Os elementos necessários A sua formação Assim também Como o ser humano Absorveu Os elementos necessários Mas ninguém questiona Se o espermatozoide Ou o ovo Vieram primeiro Do que o homem O ovo Se está fecundado Não gera nada Então não foram Dois ovos De arqueopterics O dinossauro Com penas Que gerou A galinha O ascendente Da galinha atual Precisou ser fecundado Por um arqueopterics Antes disso Então se a gente fizer Uma análise comparada Com os outros seres A gente Ninguém pergunta Quem veio primeiro Por exemplo Ninguém vai perguntar Se veio o ovo Ou se foi a serpente Que veio primeiro Porque a serpente Também tem ovos Só que a serpente Ela é ovo vivípera As serpentes filhas Precisam do ovo Para se maturarem Mas eles São maturados Dentro Do organismo Da serpente E quando eles saem Já são Serpentezinhas pequenininhas Com venenozinho Um pouquinho de veneno Então Você vê Você não pode Só porque os ovíparos Todos eles O ovo Vem primeiro Pela própria comparação A gente vê Que a galinha Realmente surgiu primeiro Como se Ou o que quer que seja Que tenha originado a galinha Então nós vemos aqui Que nós estamos tratando Da evolução Das espécies E é preciso Que eu chame a atenção Porque isso aqui Foi colocado No livro dos espíritos E se a lei Da evolução Mais perfeita Se a lei Do progresso Que a lei Da evolução Que a evolução De Charles Darwin Que hoje em dia É uma ciência A biologia evolucionista É uma ciência Mas no livro dos espíritos Na espiritualidade Não é só uma ciência É uma lei É inevitável A evolução Tanto dos seres Como dos espíritos E como do próprio planeta E se fosse colocado isso Como o livro dos espíritos Foi colocado Dois anos antes E fosse publicado Depois iriam dizer Ah, o espiritismo Incorporou Misturou os dois Ele fez uma mistura De criacionismo Com evolucionismo Para se salvar E você vê Como é Perfeita A contribuição E a inspiração Dos espíritos Da codificação Cris, vamos Pensar umas poucas perguntas Parece que a Cristal Travou lá Vamos seguir aqui Então Vamos buscar Algumas perguntinhas Relacionadas Bem rapidamente Com o assunto Que foi tratado hoje Eugênia Pode-se dizer Que não existe Espírito Sem ter espírito? Olha O espírito Sem ter espírito Nós vamos ver Sim Lá pela questão 88 Que Kardec Vai abordar Exatamente O primeiro capítulo Da segunda parte É dos espíritos Contudo O espírito Sem o perispírito Ele não atua Na matéria Ele não é O que se vê Quem vê espírito Não está vendo o espírito Está vendo O perispírito Essa junção Esse que eu chamei De combo Claro que Kardec Não usa esse termo Combo Porque o espírito Segundo a questão 88 Ele é algo que Responderam a Kardec Ele não Ele seria Comparativamente Metaforicamente Uma chama Uma centelha Ele não tem Para nós Forma Então como é Que ele Aparece Atua Se comunica Mediunicamente Etc É através Do seu perispírito Então é o perispírito Que vai ter Uma forma Uma forma De uma mulher De um homem De uma criança De um velho A forma Que o pensamento Do espírito Imprime Então Ele não Ele não vai atuar Se ele não estiver Fazendo uso Do perispírito Porque o espírito Por si só É algo Abstrato Aí sim É abstrato Mas esse combo Que eu chamo de combo Espírito Perispírito Não Aí É algo semelhante Aqui A Eugênia encarnada Quando a Eugênia Vai dormir A alma emancipa-se E aí eu posso Inclusive ir lá Puxar o pé da Cris Lá no Rio de Janeiro Né O meu É o espírito Perispírito Que vai estar Nessa forma Talvez com essa roupa Com outra Uma que eu vou Preferir usar Sei lá Mas vou lá E puxo o pé dela É espírito Perispírito Não sei se ficou claro Viu? Vocês viram aí A versão Eugênia Espírito zombeteiro Me importunando No meu sono Viu? Mas a gente gosta Da companhia dos amigos Né Eugênia? Olha meus amigos Nós estamos já No finalzinho Né Do nosso encontro De hoje Eu não sei se o Carlos Identificou aí Mais alguma É Questão Que ele queira trazer Para a roda Tem várias Muito interessantes Mas É Não estão muito Relacionadas Não é Com Tem uma aqui Que diz E poderia ser a última Para o Romero Não é Eu entendi a pergunta Como sendo mais ou menos Assim O perispírito Ele é uma forma Sutil de matéria? A pergunta Não está exatamente Escrita assim Mas o que eu entendi Da pergunta É isso Exatamente É uma forma Sutil de matéria Não é que seja A forma sutil de matéria A matéria Que constitui o perispírito É muito sutil Porque o perispírito Ele assume a forma Geralmente Quando se apresenta No mundo espiritual Ele assume a forma Da última encarnação Quando ele estiver Mais evoluído Pelo seu próprio pensamento Às vezes Inconscientemente Ele pode assumir Existências passadas E assumir aquele corpo Que tinha existência passada Mas normalmente Ele se apresenta Com Com a maneira Com o corpo Que ele tinha antes É dessa maneira Que ele é reconhecido Pelas pessoas também Pelos seus familiares Com aquele corpo Mas a matéria Como eu disse Fica entre A matéria grosseira E o espírito Mas é muito sutil Para o mundo dos espíritos Ela tem o seu peso Para nós não conseguir Nem ver Nem pegar Nem pesar Muito bem Cris Já Encaminhando ao fechamento Teve uma pessoa Que perguntou Como é que ela entra No Telegram Então prometemos Que na semana que vem A gente responde Para você De que forma Você vai encontrar O Telegram Específico Desse Estudo aqui Está bem Outros que tenham curiosidade Que não estão ainda lá É no Telegram Onde nós vamos Encontrar as respostas A essas perguntas Que não foram Aqui respondidas Não é E às vezes Até tem relação Com o assunto Mas não deu tempo E aquelas que não Tem uma relação direta Com o assunto E também Você encontra No site Da FebTV As respostas Está bem Visite o site Da FebTV E tem Muitas informações Ali Não é E a gente Então na semana que vem Explica para todo mundo Que não está ainda No Telegram Como é que pode Entrar no Telegram Podemos Se achar Não é Cris Sim Carlos E lembrando Que o nosso programa Ele fica gravado Ele pode ser acessado Também Para ser revisto Ou visto De forma gravada E que esses Encontros semanais Também ficam disponíveis Gratuitamente Em várias plataformas Da Feb E do Spotify Também E se você deseja Encontrar todo o conteúdo Desse nosso estudo Para anotar aí Se bem precisa O site da Feb É www.febTV.com.br Barra Estudo Tracinho L E lá você vai encontrar Todo esse manancial Incrível Dessas contribuições Maravilhosas Dos nossos entrevistados De hoje Colaboradores Romero Esmeraldo A nossa querida Eugênia Canto Quando não está puxando Meu pé de noite Está respondendo Pergunta É uma alegria Muito grande Estar com o Carlos Aqui Querido companheiro Na apresentação Desse estudo E a gente se despede Com a boa notícia Que semana que vem Tem mais Então até a próxima Segunda-feira Às oito horas da noite Um beijo no coração De cada um de vocês Leia os itens Sete a nove Da introdução Para a semana que vem Ok? Isso aí Um beijo Gente Um beijo Tchau Estudando o livro Dos espíritos Um estudo sequencial Da obra O livro dos espíritos De Allan Kardec Essa é a nossa forma De transmitir esperança Conhecimento E alegria Aproveitando a minha expressão De gratidão Dizer que tu continues A participar Colaborando Tanto quanto possível Para que esta proposta De amor e de paz Continue a celebrar a vida Por mais longos anos Porque a necessidade do mundo É impiedosa Crescente E nós não podemos Que vivemos o bem Ficarmos ociosos Parados E contemplando Achando que Deus Vem fazer Aquilo que nós Precisamos fazer Minha gratidão O meu abraço E o meu eterno convite Para que continuamos juntos Com a FEB TV No ar Brilhando luz Com essa A Federação Espírita Brasileira Que busca mostrar Quem ela é O trabalho realizado Por meio Desta instituição Centenária Trazendo você Para dentro Da nossa casa Como surgiu A Federação Espírita Brasileira De Augusto Elias O seu fundador Aos dias de hoje O que ocorreu Quem foram E quem são os vultos Que fizeram E fazem parte Desta história Qual a relação De nomes Como Chico Xavier Bezerra de Menezes E Boni Pereira Com esta instituição Qual a sua missão Como ela atua Na formação Do homem de bem Apresentaremos A Federação Espírita Brasileira Em formato dinâmico Com vídeos Depoimentos Postagens históricas Áudios Conheça E faça parte Desta família E faça parte Música 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 Obrigado.